Bisley ligou, precisam de você no necrotério. E odeio necrotério. O cara trazido ontem, identificado como Wilton Fembley. Condenado duas vezes por roubo. 47 anos, hora da morte mais ou menos 3 da manhã, etc, etc. Mas, senhores, é um caso muito curioso. Vamos! Incrível mesmo! Vai ter que me ajudar aqui, Bisley. Eu não tenho o mesmo gosto que você para esse tipo de coisa. Claro, mas, senhores, acho que isso vai iluminar sua alma. Além de invasão toráxica, aumento de pressão cardíaca e hemorragia, também havia arteriosclerose avançada. E o que isso significa? Alguém cortou bem aqui, abriu o tórax, pegou o coração com as duas mãos e apertou para manter o fluxo sanguíneo. E ele sofria de uma doença cardíaca. E sangrou até morrer? É o que parece, mas o estranho é que não há hipóstase presente. Traduz, por favor. Quando o sangue para de circular pelo corpo, ele se consegue... É o que parece, mas o estranho é que não há hipóstase presente.